No conforto do verso O negro a sonolência nos prendeu Vivemos as consequências do imperialismo europeu Somos escravizados pelo estrangeiro arrogante Que se julga soberano e dono do chão que pisamos Qual é o estado de um estado que não se move Para mudar o estado de quem morre de fome Fomos feitos prisioneiros da liberdade fitícia Alimentados com promessas que não passam de utopias E a dita, a ditadura, a ditadura, a realidade Desse povo afogado nos mares da crueldade Com a esperança moribunda, vagueia em passos lentos Buscando um aposento nessa selva de cimento E essa dor agonizada e dilacera Não saís almas e se torna mais penosa Quando lês a maioria, mãe, África És a dor dos teus filhos Clamando angana zambi pra mudar o teu destino Galayangie Tululeuti ma wangetata Galayangie Tululeuti ma wangetata Galayangie Tululeuti ma wangetata Angalayangie Que Deus tenha compaixão desse povo que tanto sofre Que segue sem diretriz, jogado a própria sorte Eu olho para os céus e busco nele uma esperança Pedindo convivais pelo mover da sua graça Que a mensagem do evangelho traga reconciliações Usa santas armas e unidade entre as nações Ouro por aqueles que enfrentam guerras civis Por vidas dizimadas pela ganância hostil De tiranos, desumanos, cegados pelo poder Que pouco se importa com os que vivem a morrer Aqueles que vivem calados, atados, menosprezados Julgados, sentenciados, sem culpa que se apraz A mudança pretendida está naquele que não muda No Deus soberano cuja crença é absoluta África, sai desse verso e deixa a luz reluzir Manifesta a tua essência e a força que está em ti Música 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 E que caiam gotículas de ovários em corações secos Fazendo brotar a esperança na vida daqueles que aguardam por vindouro os dias de paz Um gásco solo, um ganasante